Com uma frota de mais de 1 milhão e 300 mil veículos, Goiânia é hoje uma das cidades mais difíceis para se dirigir no país. O trânsito frenético de Goiânia já não existe mais naquele tal chamado horário de pico. Em qualquer horário é possível encontrar congestionamentos, principalmente nas vias mais importantes aqui da capital. Agora mesmo são 10 horas da manhã e o trânsito aqui na Avenida Castelo Branco é muito movimentado. E essa mesma imagem se repete em praticamente todas as vias importantes aqui da capital. Para muitos motoristas, hoje o trânsito na capital é considerado caótico. Mas segundo o presidente do Detran, quem causa o caos é quem faz o trânsito. Nós aumentamos a fiscalização, estamos sinalizando as 246 cidades, trabalho de engenharia, trabalho de sinalização, educação nas escolas, campanha publicitária na TV e cadê o resultado? Os números mostram que de fato alguns motoristas têm dificuldade em respeitar as leis de trânsito. Somente na última quinta-feira durante uma blitz, em apenas um ponto da capital, 19 motociclistas foram autuados por avançarem o sinal vermelho. Um dirigia sem habilitação. Depois o pessoal vem, Fred, dizer, olha a indústria de multa, que indústria de multa? É indústria de mortes. E a gente pensa que além desse trabalho, o Detran vai trazer para si essa discussão, vamos chamar os prefeitos, secretarias de mobilidade, polícia rodoviária federal, militar, civil, trazer todos esses jogos, fazer um grande evento em Goiânia, para que a gente possa transformar Goiânia, região metropolitana, nas cidades mais violentas, em cidades inteligentes, para que a gente traga uma solução para essa loucura que é daqui. O presidente do Detran garante que não é falta de campanhas educativas e nem de multas pesadas. Só esse ano, de janeiro até agora, o órgão já registrou mais de 66 mil acidentes em todo o estado. E quase mil pessoas já morreram em acidentes de trânsito aqui em Goiás. Valdir Soares defende leis mais rigorosas e punições mais severas para quem faz do trânsito uma terra sem lei. Na verdade, eu acho que todo motorista que for autuado, ele tem que vir fazer um curso de reciclagem, naquela atividade, para voltar a aprender a dirigir. E fazer com que nesse período o carro dele fique retido, mas tenha uma punição mais grave. Quando você é preso e eu em Goiás bate todos os recordes hoje de número de operações e motoristas autuados, somos o maior do Brasil. 3 mil não está fazendo cócegas no bolso, é troco, é mixaria. Você toma cachaça a mais, cara, você sabe que tem táxi, que tem Uber, que pode chamar a esposa, mas o cara não está nem aí, não está preocupado com a sua vida.